Como conseguir fotos incríveis que são elogiadas pelos seus atuais clientes e te trazem novos clientes? Será que você precisa trocar de equipamento? Será que a sua câmera que não é boa o bastante? Ou tem outras coisas que você pode fazer sem gastar nenhum real que vão te dar mais resultado? Quer ter fotos lindas de cães? Fica aqui comigo na aula de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Hora da Fotografia Pet de número 119. Essa aqui que é uma série de aulas onde eu ajudo pessoas que desejam viver de fotografia pet. Eu sou a Andrea Machado, fotógrafa especializada em pets e o tema aqui do nosso vídeo de hoje é como conseguir fotos lindas de cães. E ó, já vou avisar que a gente não vai ficar só na teoria. Eu vou mostrar fotos pra vocês, fotos feitas por uma aluna minha, pela Isabel Neves. E eu vou comentar as fotos dela, mostrando ali aonde ela mandou bem, o que eu achei bacana, os pontos fortes dessas fotos e também alguns pontos de melhoria. E eu tenho certeza que mostrando essas fotos e explicando isso pra você, você também vai conseguir fazer fotos incríveis. Mas antes da gente já mostrar aqui as fotos, já começar a comentar, eu queria só explicar um pouquinho pra você o que eu, Andrea, considero uma foto incrível. Porque afinal, quem sou eu pra dizer se a sua foto é incrível ou não é, né? Uma foto incrível, na minha opinião, é uma foto que supera as expectativas do nosso cliente. É uma foto que outras pessoas veem na rede social e elas desejam ter fotos como aquela. É uma foto que o seu cliente fica tão encantado que ele mesmo espontaneamente deixa um depoimento pra você. Ele mesmo te fala, nossa, eu amei, ficou incrível, ficou muito melhor do que eu poderia ter imaginado, tá? Então, não precisa ser uma foto super diferente, super criativo, algo inédito que ninguém nunca viu, nunca fez. Também não precisa ser uma foto super artística, super elaborada, com várias montagens e com muita edição. Uma foto incrível é uma foto que desperta o desejo nas pessoas o suficiente pra ela querer contratar o seu trabalho, pra ela querer ter fotos como aquela. E uma coisa que é importante a gente comentar aqui é que o mercado pet, ele tem crescido a cada dia. Segundo os últimos dados que a gente tem, o faturamento do nicho pet cresceu 27% em 2021. E ele atingiu aí um valor de 51,7 bilhões de reais. Então, olha só o tamanho desse mercado. E cada vez mais, os pets são considerados como membros da família. As pessoas querem ter um registro do seu pet. Elas querem ter fotos boas, feitas por um profissional. Fotos em que o pet esteja fofo, o cãozinho esteja lindo, o gatinho esteja lindo, seja qual for aí o pet do seu cliente. Fotos que a própria pessoa se sinta bonita. Fotos que ela consiga sair bem com o pet dela numa foto. Algo que ela dificilmente consegue fazer sozinha com o celular. Eles querem ter uma foto que seja bem enquadrada, que tenha uma boa luz, que tenha ali uma composição interessante, que esteja bem focada. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. E antes que você já comece aí a dizer, mas a minha câmera é boa, a minha lente não é boa, meu equipamento é antigo, eu só tenho a lente do kit. É claro que sim. Você ter uma câmera melhor, você ter uma lente com uma qualidade melhor, vão te ajudar. Claro que o melhor equipamento pode te ajudar a fazer fotos melhores. Porém, só ter um bom equipamento não é suficiente para ter fotos boas. E eu te digo mais, com as dicas que eu vou dar no vídeo de hoje, com qualquer equipamento, até com o celular, você pode fazer fotos incríveis. Vamos lá então ver as fotos da Isabel? Sempre gosto de dizer que uma foto incrível, ela tem quatro pilares. Na verdade, todas as fotos têm quatro pilares, mas quando você acerta esses quatro, você consegue compor aí e criar uma foto incrível. E esses pilares são a luz, a composição, a direção do patch e também a edição de imagem. Eu gosto sempre de comentar sobre a edição, porque principalmente na fotografia patch, é muito comum a gente precisar apagar um elemento, principalmente a guia e a coleirinha do patch. Às vezes o pé do tutor, que ficou ali aparecendo porque ele estava ali do lado, às vezes a mão que estava segurando um petisco ou um brinquedo. Então a edição, ela é assim, bem importante, principalmente se você quiser fazer fotos do patch sozinho, fotos mais posadinhas, né? Que você quer mostrar ali, dar foco para o patch e não necessariamente para uma cena toda ou para algo que estivesse ali acontecendo, para uma coisa mais de interação com o tutor. Então nesse tipo de foto, a edição é ainda mais importante, porque a gente quer deixar ali o patch sozinho e a gente sempre quer remover ali elementos para deixar a foto mais interessante. Então esses são os aspectos que a gente vai comentar aqui nas fotos de hoje. Bora lá começar aqui então, por essa primeira imagem. Falando sobre a luz, o cãozinho está bem iluminado, então a Isabel mandou bem aqui nessa foto. A composição também está interessante, a gente tem esse chão de pedras, que é um chão bem bonito. A gente tem também um verde ali atrás, algumas flores, então, flores não né gente, algumas folhas, que eu acho bem bacana. Tem um vaso ali atrás que teria sido interessante, talvez esse vaso não aparecer na foto, né? Então mudar um pouquinho o ângulo da foto, ou talvez posicionar o patch um pouquinho para o lado. A gente sabe que nem sempre é possível né, alguns pets são bem agitados e esse ensaio aqui, essas fotos da Isabel, foram feitas numa aula prática que ela fez comigo. Então eu estava durante esse ensaio ali assessorando ela. Então eu sei que esse cachorrinho aqui, especificamente né, a Chiquinha, era uma cachorrinha mais difícil de lidar, muito agitada. Então a gente não conseguia escolher de fato onde ela ia ficar, né? A gente tinha que meio que topar ali o lugar onde ela topasse se sentar. Mas, olha só como a composição está boa, a luz está bacana, a direção do patch também, ela está fofinha, está sentada numa posição que está bonitinha, com a postura bonita, a carinha dela está fofa, a cabecinha um pouco de lado. Então, nesses três quesitos mandou super bem. A única coisa que me incomoda aqui um pouquinho nessa foto, que eu acho que vale aqui, que poderia ser um ponto de melhoria né, o foco, ele está um pouquinho mais no peito da cachorra, a gente consegue observar, olha só, que toda essa região aqui, eu tenho mais foco do que nos olhos. Principalmente se a gente dá um zoom, a gente vê que ficou um pouquinho fora de foco. Não é muito, mas esse é um ponto aí de atenção, de sempre ter o foco nos olhos, a menos que seja uma foto específica, que você quer, por exemplo, o cachorro está com a patinha na frente do focinho, e aí você quer o foco na patinha, ou de repente você apoiou um biscoitinho, ou eu já vi, por exemplo, fotos de aliança de casamento no focinho do cachorro. Aí nessas situações faz sentido você ter o foco no focinho, mas se não, a gente sempre coloca o foco nos olhos do pet, tá? E falando aqui um pouquinho sobre a edição, eu achei que ficou um pouco exagerado essa brincadeira que ela fez aqui com o fundo. Aqui, por exemplo, a gente vê que ficou um pouquinho borrado, aqui a gente tem também um pouquinho, aqui dá pra ver nitidamente que a gente tem uma marca. Então, sempre que a gente vai editar a foto, a gente precisa tomar esse cuidado de ficar algo bonito, porém que não distorre do resto da imagem. Então, se você vai borrar o fundo, por exemplo, ele precisa ficar uma coisa uniforme e não ficar com manchas, ou ficar, de repente, com padrões repetitivos, tá? Então, tomem cuidado com isso. E aqui na parte de baixo, também dá pra ver que ela pintou aqui um pouquinho, né, em volta do pet. Eu acho que eu teria escolhido uma cor diferente, ou eu teria talvez usado um degradê pra ficar também um pouquinho mais suave, tá? Então, esses seriam os pontos de melhoria dessa imagem, mas de uma forma geral, mandou super bem. Vamos lá pra próxima? Nossa foto aqui, número 2, da mesma cachorrinha, no mesmo lugar. Olha como a gente tem o mesmo chão, a gente tem o mesmo fundo. Mas olha como aqui, a composição ficou mais interessante, porque a gente não tem mais o vaso atrás do cãozinho, o vaso tá aqui no cantinho, então eu gosto bastante. E eu acho também que a gente ter essa porta, ter essa parte do prédio aqui, o prédio de tijolinho, com essa porta de madeira e vidro, também acho que isso trouxe um elemento interessante pra nossa foto. Então, em termos de luz, mandou bem aqui na foto, a gente vê que a gente tem uma luz contra, e a gente consegue perceber isso principalmente quando a gente observa aqui, olha só, o topo da cabeça, a gente observa que tem uma luz de trás pra frente, tá uma luz super bacana. Mandou super bem na composição e na direção também. Olha como o cãozinho tá super fofo, tá sentado, bem bonitinho, com uma postura bonitinha, tá com uma carinha virada de lado fofinho. O rabo, né, o fato de não ter cortado o rabo na foto, mandou super bem a Isabel. Então, eu considero essa uma foto incrível, uma ótima foto, que eu tenho certeza que a tutora amou. O meu único ponto aqui, de melhoria, seria na edição, remover um pouquinho desse tom azulado que ficou aqui, principalmente no rosto da Chiquinha. Olha só como os cãezinhos pretos, quando a gente fotografa eles na sombra, tem essa tendência deles ficarem aí um pouquinho azulados demais. Então, a minha sugestão é sempre remover isso no Photoshop e aqui usar uma máscara pra não remover o azul da imagem toda, mas sim só dos lugares onde você quer. Principalmente porque a cachorrinha tem os olhos azuis. E se a gente remover o azul da imagem inteira, a gente vai alterar a cor dos olhos. Então, aqui, usando uma máscara, é possível remover somente aí das partes onde você deseja. Vamos lá ver a próxima, gente. Aqui, olha só que legal. Essa foto aqui, eu vou contar isso pra vocês, porque vocês não vão saber, mas essa parte do lado direito não estava aqui. Aqui a gente tinha uma área toda aberta, tá? E nessa foto, a Isabel pegou as plantinhas do lado esquerdo da foto e copiou e jogou pro lado direito. Então, isso é uma coisa que eu também faço em algumas imagens. É algo que eu acho que te permite criar fotos novas. Isso também te permite, muitas vezes, apagar algum elemento indesejado que estava ali quando você duplica o outro lado da foto. E isso deixa a sua foto bem interessante. Então, aqui também mandou bem na luz, está uma luz bem suave. Na minha opinião, a foto está um pouquinho escura. Ela podia estar um pouquinho mais iluminada, mas isso é uma questão de gosto, tá? Não tem certo e errado entre a foto estar um pouquinho mais escura ou um pouquinho mais clara. Em termos de composição, mandou super bem o fato do cão ter ficado ali pertinho dessa moitinha aqui do lado esquerdo. A gente tem uma área que está mais longe lá atrás, olha só, que está bem desfocada, então mandou super bem. E em direção do pet também, a cachorrinha está super fofa, dá pra ver que ela está tranquila. A única coisa que eu vejo aqui é que precisa ter mais cuidado na edição da imagem. Então, olha só como a gente tem uma cópia bem quase transparente da cachorrinha aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha só, eu tenho o rosto perfeito dela aqui. Ó, os dois olhinhos, a cabeça. Então, aqui o que aconteceu? Provavelmente ela foi revelando a foto na hora que ela copiou o lado esquerdo pro direito. Ela não percebeu que deu essa borradinha aqui. E a gente tem também, olha só, poderia ter sido feito um acabamento melhor em algumas áreas, onde conforme ela foi revelando, foi usando ali a máscara, acabou ficando um pouquinho falso. Então, sempre que a gente vai copiar, espelhar um lado da imagem no outro, a gente tem que olhar com muita atenção. Cada pedacinho que a gente vai fazendo, liga e desliga a máscara pra você conseguir comparar o antes e o depois, pra você ver se não tem nenhum erro, tá? Sempre toma bastante cuidado. E uma outra coisa que você pode fazer também é mudar um pouquinho, né? Apagar uma folhinha ou outra, ou de repente aumentar de tamanho ou diminuir, se você não quiser que os dois lados fiquem exatamente iguais. E agora aqui a gente tem uma foto do Zidane, que é irmãozinho aí da Chiquinha. Um cachorrinho também bastante agitado, que latia bastante. E o Zidane tem uma característica que ele não ficava de jeito nenhum afastado da Chiquinha, da outra cachorrinha. Então, pra gente conseguir fotografar, ele tinha que o tempo todo ter alguém ali quase do lado dele, com a Chiquinha do lado, pra ele ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, aqui em relação à luz, tá uma luz também super bonita. A gente tem, olha só, essa luz vindo aqui por trás, dando uma iluminada aqui. Sem ser um fundo estourado, sem ser um fundo que chama muita atenção. Então, mandou super bem. A gente tem uma composição interessante também, né? Uma composição muito parecida com uma outra foto, que a gente já viu da Chiquinha nesse mesmo lugar. Em termos de direção, o pet tá super fofo, ele senta assim mesmo, com essa bundinha de lado. Então, é importante a gente, sim, tentar deixar o pet bonito na foto, com uma postura bacana, mas sem forçar algo que não é natural pra ele. O Zidane, ele senta assim, ele senta com o bumbumzinho tortinho de lado. Isso é o charme dele, é algo que a tutora adora. Então, por que não registrá-lo como ele é, tá? E aqui, a dica que eu daria, o ponto de melhoria é, na edição de imagem, de também tomar esse cuidado quando for borrar alguma área, quando você for tentar tirar um pouco mais de atenção do fundo, pra dar mais atenção pro pet, pra você não exagerar e não ficar algo, talvez, um pouquinho falso. Então, eu acho que o chão, ela poderia ter trabalhado de uma forma um pouquinho diferente, eu acho que ficou um pouco cinza demais, comparando com o marrom e o verde. Então, talvez ter trabalhado mais num tom de marrom, manter um pouco mais ali as características do local. Aqui na porta, eu vejo também que ela deu uma borradinha, tá vendo? Na minha opinião, isso aqui não era necessário. Você podia ter deixado a porta do jeito que é, naturalmente, eu acho que isso teria deixado a foto mais interessante. E, na parte aqui de cima também, eu consigo enxergar, pessoal, olha só, um risco, vocês veem aqui, dois risquinhos? Isso, geralmente, acontece. Ou quando a gente usa o carimbo, e a gente carimba muito perto da margem da foto, e depois carimba dentro, e aí ele copia essa parte final da foto, ou isso acontece também, às vezes, quando a gente usa o pincel de mistura, né? Essa ferramenta que tá aqui embaixo, quando a gente usa o pincel de mistura, e a gente passa ele demais, e dependendo da direção onde a gente passa, e também se a gente pega a borda da foto, ele causa essa linha. Então, sempre tomem muito cuidado aí com a edição, porque você entregar uma foto assim pro cliente, não deixa de ser um erro, né? Não deixa de ser algo que não deveria estar ali. Diferente do chão, que pode ser o estilo, pode ser que ela goste da foto tratada assim, e aí é gosto, não é algo errado, mas você tem ali um risco no meio da foto, isso sim caracteriza um erro, tá? Então, tenham aí bastante cuidado com a edição das suas fotos. Aqui a gente tem mais uma foto do Zidane, uma foto bem de pertinho, né? Bem do rostinho dele, e esse é um tipo de foto que eu gosto bastante, e os clientes amam, porque é o tipo de foto que mostra bem a expressão do pet, o rostinho do pet, cada detalhe, cada manchinha que ele tem, mostra bem o olhar do pet. Então, mandou super bem aqui nessa foto. A luz tá bacana, a composição eu também acho que tá bacana, porque mesmo que você tenha cortado ali um pouquinho o bumbum, o bumbum tá desfocado, e o mais importante aqui é o rosto. E olha como ela não cortou o corpo num lugar estranho, né? Nem muito rente a cabeça, e nem aparecendo muito as patas, e também não cortou as orelhas, então mandou super bem na composição. O cãozinho tá fofinho, tá com uma cara de quem tá sorrindo, então aqui mandou super bem na direção também, e também na edição, dá pra ver que foi uma edição aqui mais suave, mas tá uma foto linda, uma foto incrível. Vamos ver aqui a próxima foto do Zidane, uma foto também que eu acho aqui que tá super incrível, mandou super bem, luz bacana, composição interessante, com essa folhagem no fundo, meio caindo pra frente, ficou bem desfocado, ficou super bonito. A gente vê que a gente tem uma luz que vinha um pouco de trás, e um pouco da direita, né? A gente consegue ver que a luz tá vindo daqui, principalmente aqui na parte de baixo, a gente consegue ver que a luz tá mais da direita pra esquerda. Então, é uma foto que eu considero incrível, com certeza aí o cliente gostou bastante dessa imagem. Agora só, gente, temos eu aqui numa foto com a pipoca, como eu comentei pra vocês, essa foto foi feita numa aula prática, presencial que a gente fez aqui, e aqui, falando um pouquinho da luz, essa foto a gente fez já tava quase de noite, o sol já tinha se posto, inclusive a Isabel contou aqui pra mim quando ela mandou essa foto, que ela trocou esse céu, até porque a gente não tinha essas nuvens, esse céu aqui na hora dessa foto, tá? O que chama a minha atenção aqui? E essa foto, como já tava bem escuro, e a gente tava aqui nesse momento fazendo algumas fotos de silhueta, então, essa foto, com certeza, ela subiu bastante a exposição, depois, na edição da imagem. E o que que acontece quando a gente sobe muito a exposição? Olha como a gente fica com muito ruído, né? Inclusive a gente fica com mais rugas, olha só, porque tem tanto ruído na foto, tem tanta textura, né? Que parece que a pele fica mais envelhecida. Então, isso é algo pra gente tomar cuidado, nunca aumentar tanto a exposição, assim, no tratamento da imagem. Isso pode passar pro cliente uma sensação de que você errou na foto, ou de que você, o seu equipamento não é bom, o cliente, ele não tem essa percepção, né? Ele não sabe como é que as coisas funcionam. Então, ele pode achar que a sua câmera não é boa o bastante, ou ele pode achar que você não soube fazer a foto, enfim, que alguma coisa deu errado, e por isso a foto ficou aí com tanto ruído, com toda essa textura. Parece uma impressão, né? Uma impressão de um papel reciclado, uma coisa assim. Então, cuidado com isso. Se você vai fazer uma foto de silhueta, use ela como silhueta, como a gente tem aqui essa outra foto, que eu já vou aproveitar pra mostrar, que foi ali no mesmo momento, né? Aqui mandou super bem, olha que foto linda, dá pra ver bem ali que eu tô fazendo um comando pra pipoca levantar ali a patinha pra pegar o petisco. Uma dica, gente, pra foto de silhueta, quanto mais de baixo você fotografar, nesse caso aqui, onde a gente não tem um fundo tão livre, melhor, tá? Mais as pessoas crescem, mais interessante vai ficar a sua foto. E também, cães de pelagem curta, geralmente ficam mais interessantes na foto de silhueta, porque justamente aparece mais o formato do cãozinho. A pipoca, como ela é bem peludinha, deu pra ver ali a patinha dela, mas olha como junta, né? A patinha com os pelos, com o corpo, fica tudo uma coisa só. Então, se você for fazer uma foto de um cão muito peludinho de silhueta, faça de lado, como a gente fez aqui, e não o cãozinho de frente pra foto, porque senão ele vai ficar uma bolinha e você nem vai conseguir ver que é um cachorro, tá? Mas, mandou super bem, a foto tá com a luz bacana, tá com uma composição bacana, então pra mim, essa é uma foto incrível. E vamos voltar ali na anterior, então, que a gente tava comentando, olha só. Quando você faz, então, uma foto de silhueta, não tenta aproveitar essa foto pra você aumentar muito a exposição e ter a foto com a exposição correta. Aqui era melhor ela ter feito uma foto com uma exposição intermediária, mesmo que eu e a pipoca a gente ficasse um pouquinho mais escuras, mas que ela não perdesse tanta informação pra que ela conseguisse depois trocar o céu, mas mesmo assim ter a gente com a exposição correta, tá bom? Agora, mandou bem na composição, olha como ficou uma foto, a gente tinha ali aquela mata ali atrás, tem uma montanha, né, ali atrás, então ela conseguiu um ângulo legal que a montanha não ficasse ali na nossa cabeça, que não gerasse uma poluição visual na foto. A pipoca tá sempre fofa, né, gente? Sou suspeita pra dizer, mas olha como ela conseguiu captar um momento muito bacana aí de interação. Então, aqui, é só uma questão mesmo de ajustar as configurações e você já pensar em qual é a foto que você quer fazer antes do clique. E, vamos lá, aqui pra próxima, a gente tem mais duas fotos da pipoca que eu quero mostrar aqui pra vocês. São fotos que estão lindas, estão aí incríveis, mas tem alguns pontinhos de melhoria que elas poderiam ficar ainda mais excepcionais. Essa aqui, a primeira, mandou super bem na luz. A pipoca é uma cachorrinha branca, é um cãozinho que muita gente tem dificuldade de fotografar, a gente precisa cuidar muito da exposição pra foto não estourar. Aqui, a gente tinha até um pouquinho de sol, olha só, batendo na pipoca, mas olha como isso funcionou porque não ficou no topo da cabeça, não ficou no rosto, então ficou aqui esse sol numa parte do corpo que não chamou tanta atenção, tá? Então, mandou super bem aqui no enquadramento da foto, criando esse efeito de moldura, né, aproveitando essa abertura dessa cerquinha, colocando a pipoca ali no meio pra fazer uma moldura na foto. Mandou bem na luz, mandou bem na composição, pipoca tá fofa, tá relaxada, por mais que ela esteja olhando de lado, eu não considero isso um problema, eu acho legal a gente fazer fotos também, não sempre o cãozinho olhando pra câmera, mas também um pouquinho de lado, também totalmente de perfil, criar fotos diferentes. A única coisa que chama a minha atenção aqui, a minha sugestão como ponto aqui de melhoria, é que essa cerquinha, dá pra ver que toda essa cerquinha, essa calçada embaixo, tá tudo bastante cinza, quase como se tivesse preto e branco. e a pipoca, eu também vejo que ela tá bastante acinzentada, né, a pipoca, por mais que ela seja um cãozinho branco, o cão branco, a menos que o pessoal use aqueles shampoos super branqueadores, ele tem um pouquinho de bege, né, não é um pelo branco, branco puro, sempre tem ali um pouquinho de bege, e aqui ela ficou branquinha demais puxando pro cinza. Então, pro meu gosto, eu acho que distoou um pouquinho a cor do pet, da cerca, com o fundo, né, eu gostaria que ou fosse tudo em preto e branco, ou que tivesse mantido aqui as cores um pouquinho mais marrom da cerquinha, e um pouquinho mais bege do cão, pra ficar tudo mais natural, isso gera uma foto mais harmônica, tá? E a mesma coisa a gente vê nessa outra foto, fofíssima a pipoquinha aqui também, amei essa composição com as folhas no chão, né, olha como fica interessante quando a gente não tem um chão com grama baixa, ou com aquela grama muito falhada, olha como fica interessante quando a gente tem folhas, isso traz volume, traz textura pra nossa foto, então, usem isso nos seus ensaios, a gente tem também ali uma vegetação atrás que tá bem desfocada, então, também, é, dá ali um toque, né, não fica aquela coisa chapada, tá bem interessante, a gente tem alguns pontinhos, olha só, de luz entrando aqui, que eu acho bem legal, mas essa foto pra mim, ela tá um pouquinho escura, tá? É, poderia tá um pouquinho mais iluminada, ou a foto como um todo, ou somente o patch, aí vai do estilo de cada fotógrafo, mas é uma foto principalmente que se a gente for imprimir, ela vai ficar ainda um pouquinho mais escura, então, sempre entendam isso, tenham esse cuidado, que quando a gente vê a foto no monitor, o monitor, ele emite luz, e quando a gente imprime isso num papel, o papel, ele não emite luz, ele só recebe e reflete a luz do ambiente, então, é normal a impressão ficar um pouquinho mais escura do que a gente vê na tela do computador, então, eu teria, é, feito essa foto um pouquinho mais exposta, né, não super exposta, mas numa exposição mais perto do zero, do EV0, e também aqui eu vejo que tanto as folhagens como a pipoca estão um pouquinho mais para um tom cinza, e aqui eu acharia interessante manter um pouco mais do marrom, o marrom e o verde são cores que são muito presentes na natureza, são cores que combinam muito bem, tá, então ela poderia ou ter mantido o marrom e o verde, ou ter transformado o verde também em marrom e manter tudo tons marrons, tons terrosos, uma foto mais de outono, que isso também deixaria essa foto incrível. E se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, e também de se inscrever aqui no meu canal, a gente sempre tem vídeos novos sobre fotografia, vídeos que vão te ajudar, e você se inscrevendo e curtindo, você me ajuda, e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E a dica final que eu quero dar aqui para você, para você conseguir fotos incríveis, é você praticar muito, e quando eu digo muito com esse monte de uso, é porque é muito mesmo. Cada cãozinho é diferente, cada lugar que você vai fotografar é diferente, tem uma luz diferente, às vezes no mesmo lugar, em épocas do ano diferente, no verão ou no inverno, você vai ter uma luz diferente, né, às vezes no verão o sol bate mais para cá, no inverno ele bate mais para lá, isso pode mudar a luz do lugar, pode mudar de repente um lugar que você consegue fazer fotos incríveis numa época do ano e em outra época do ano não vai funcionar. Então, pratique muito, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir entender o que você gosta, o que faz parte do seu estilo, o que os clientes também gostam e vai conseguir fazer fotos incríveis. Quero saber aqui qual foi a foto que você mais gostou ou qual foi a dica que você mais gostou, deixa no comentário aqui embaixo que dica que você vai colocar em prática e se você também tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui no comentário. Também te convido a me seguir no Instagram arrobaandreamachado.fotopet onde você vai ver vídeos como esse, dicas curtinhas, várias postagens e cãezinhos fofos. Te vejo na próxima, um beijo, até breve.